Essa é a minha treva, ele foi longe, ela me mostrou, é a minha felicidade, depende só de quem eu. Seu jeito não é o fim, tem onde chegar, é como você escolhe caminhar, se eu estou frio, se ela não é mais nada, agradeço a Deus a te cuidar. Eu nunca me acostumo com a beleza do mar, ajusto o meu rumo, na minha vida eu guiar, se eu estou frio, se eu estou frio, se eu estou frio, se eu estou frio. Eu nunca me acostumo com a beleza do mar, ajusto o meu rumo, na minha vida eu guiar, se eu estou frio, se eu estou frio, se eu estou frio, se eu estou frio. Se eu estou frio, 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 se eu estou frio. Ajusta o meu rumo, a minha vida e o que há, que bom que estamos juntos para caminhar, que bom que estamos juntos para caminhar, que bom que estamos juntos para caminhar. Obrigado, galera.